Fala pessoal, aqui é o Gustavo do Estúdio Efêmero, hoje eu quero ensinar pra vocês como você pode mixar sua voz pra ela ficar mais na cara. Então só pra lembrar vocês que eu tenho um curso maior que engloba tudo isso aqui, chamado Guia Definitivo de Produção Vocal. Então se você tem interesse em ver mais coisas desse assunto, se você tem dificuldade de mixagem, gravação, produção de voz, o link tá na descrição. Bora entrar aqui no computador e eu vou te explicar exatamente o que eu faço pra deixar uma voz mais na cara, mais presente. Então beleza, estamos aqui no nosso Logic Pro, temos essa voz aqui, de uma música que vocês com certeza conhecem. Como vocês podem perceber, eu mixei essa voz de uma forma que ela tá bem presente, apesar de ter esse reverb, você ainda ouve ela como uma voz bem na cara, chega até a ficar agressiva mais pra frente, de acordo com o que ele tá cantando. Bem na cara, bem presente. E como é que eu fiz isso? Bom, basicamente são três itens mais importantes pra você conseguir fazer isso. Então desses três itens eu já vou começar com o mais importante, já começar a abrir isso aqui falando a parte mais importante, a coisa que se você for pra tirar um negócio desse vídeo, faça isso, é usar um compressor no estilo 1176. Então o que eu quero dizer com isso? Existe uma marca, um compressor específico, na verdade não uma marca, um compressor, um modelo de compressor, que chama 1176. Já teve várias gerações dele, já foi atualizado várias vezes. Mas basicamente ele é um compressor que é conhecido por ser rápido. Ele tem um ataque e um release muito rápido. Se você não sabe o que é ataque e release, eu recomendo você assistir um vídeo meu, que vai estar linkado lá em cima, falando sobre compressão, pra você entender como funciona. Mas basicamente, se a gente usasse um compressor mais pro estilo do LA-2A, que é um compressor mais lento, mais macio, ele vai soar mais natural, vai ser um negócio que é um pouco mais aberto. Se a gente quer uma coisa bem mais presente, uma voz bem mais presente, bem na cara mesmo, é importante a gente usar um compressor que nos traz isso. Então, o fato de ter um ataque rápido, um release rápido, é muito, muito importante pra conseguir esse efeito. Vocês podem perceber aqui que eu nem tô comprimindo tanto, eu tô usando o 4 pra 1, o ratio de 4 pra 1. Então não é uma compressão exagerada, mas já é o suficiente pra trazer esse efeito. Nosso ataque aqui tá mais pro rápido do que pro lento, lembrando que o 1176, quanto mais alto for o número aqui, mais rápido é, ao contrário do que a maioria dos outros compressores. Então o release aqui tá basicamente no máximo, e o ataque tá em uma das configurações mais rápidas dele, e aqui a gente controla o nosso nível de compressão. Então vamos ver o que eu tô fazendo aqui. Então você vê que eu tô chegando até 10, às vezes até 15 dB de compressão. Apesar de ser 4 pra 1, você consegue empurrar a entrada desse compressor e realmente trazer essa compressão. E o 1176 tem um negócio muito legal que ele dá um pouquinho de saturação, um pouquinho de distorção no som também, que faz ficar mais presente ainda. Então, se você for aprender qualquer coisa desse vídeo, fica aí essa dica rápida aí, que é usar um compressor estilo 1176. Infelizmente, os compressores gratuitos que imitam o 1176, eu pessoalmente não gostei muito de como eles são. Existem algumas alternativas, o Analog Obsession tem um que chama, eu acho que é Fat Compressor, e eu acho que existe mais um ou dois que tentam imitar o 1176, mas na minha experiência, só os plugins pagos, tipo esse, por exemplo, da Waves, que eu consegui um resultado realmente legal de 1176. Se você tá no Logic, você tem muita sorte, porque no Logic tem um compressor muito legal, que já vem instalado nele, e se você for aqui em cima, for no Studio FAT e no Vintage FAT, são dois tipos de 1176. E aí você consegue colocar o ataque aqui mais pro rápido, o release mais pro rápido, e usar ele da mesma forma que eu tô usando o outro plugin. Eu ainda prefiro esse da Waves, mas a ideia vai ser a mesma, você vai conseguir trazer essa ideia da agressividade, da presença dessa voz pra ficar mais na cara. Beleza, esse foi o primeiro passo. Vocês devem perceber aqui que eu tô usando dois equalizadores, não é especificamente pra esse efeito. Eu sempre uso dois equalizadores, porque antes do compressor eu gosto de colocar uma equalização corretiva, nesse caso eu tô só tirando os graves, e depois do compressor eu coloco uma equalização colorativa, onde eu tô adicionando e tirando algumas frequências mais específicas, ou pra dar mais cor, pra abrir um pouco mais o som, pra fechar um pouco mais o som, tirar o brilho, adicionar brilho, etc. Então isso não tem a ver com esse efeito, mas é um negócio muito legal que eu faço. Tem um vídeo que eu vou linkar ali em cima também, que eu falo mais sobre esse processo que eu faço na mixagem, é muito legal. Então, voltando, o segundo item na lista depois do compressor estilo 1176, é não esquecer do deesser. Quanto mais você comprime, principalmente essa compressão mais rápida, essa compressão que vai ficar mais na cara, mais vai aparecer os S's de quem tá cantando. Então, S, T, F, H, esses sons podem aparecer um pouco mais do que a gente gostaria, ficar um pouco desagradável. Então vamos ouvir aqui, e você vai ver exatamente o que o deesser tá fazendo. Eu regulei ele pra ouvir uma frequência específica, no caso desse cantor é 4 mil e poucos hertz, e aí eu regulo ele da mesma forma que eu regularia um compressor, mas ele só vai abaixar os S's. Vamos ver ele aqui na prática. Você vê que no F ele tá agindo também, não é só o S que ele tá agindo. Então, T e o S também. Todos esses sons que são mais chatinhos na hora que a gente ouve, que pode ficar estranho, principalmente quando a voz tá mixada tão na cara assim, esse plugin vai abaixar. Pra realmente tirar ele da frente, ele vai ficar bem mais escondido, porque eu quero que o resto da voz fique na cara. Então esse é um plugin bem básico, a função dele é básica, só vai fazer isso, mas é muito importante por causa desse tanto de compressão que a gente vai aplicar. Terceiro passo é um passo meio que opcional, na verdade ele é um variável, que é como a gente vai usar o reverb no caso de fazer essa voz mais na cara. Basicamente, quanto mais reverb a gente usa, menos na cara vai ficar, mais o senso de espaço vai dar e vai jogar a voz um pouco mais pra longe. Mas, se a gente pegar esse canal da voz aqui e mandar ele aqui, tô mandando ele no busset, e aqui em outro canal eu tô recebendo o busset, e eu tô colocando esse reverb. Então esse reverb tá aqui sem afetar o outro canal. O canal da voz principal tá lá, vai ficar lá daquele jeito, vai ficar na cara, e o do reverb é outro canal separado. Nesse canal, dependendo da música que a gente estiver mixando, se for um negócio bem pop, às vezes o que a gente quer é um reverb longo, mas a forma que isso é feito no pop, pra não atrapalhar nessa questão da presença, é que muitas vezes é utilizado um reverb bem longo, mas ele tá mixado bem baixinho. Então a gente tem a presença da voz, e quando a gente não tá ouvindo a voz, aí a gente ouve o reverb, porque ele tá tão baixo, que na hora que o cantor tá realmente cantando, que você tá ouvindo, o cantor você não tá ouvindo tanto reverb. É só quando ele entra em uma palavra e outra, ou no final de frase, você ouve aquele reverb gigante, que tá mixado bem baixinho. Então a gente tem essa opção, ou de não usar o reverb, ou de usar pouco reverb num volume baixo, ou de usar esse reverbão gigante, também num volume baixo. Aqui no meu caso, eu optei por fazer o seguinte, É um reverb consideravelmente longo até, ele não é um reverb muito curtinho, você vê aqui que ele tá durando 2.8 segundos, então quase 3 segundos de reverb é bastante coisa, e eu ainda coloquei um pré-delay, pra ele começar um pouquinho defasado da voz, e o efeito que dá é, ele vai meio que mergulhar a voz em reverb. Só que isso vai acontecer só se eu deixar a voz, só se eu deixar o reverb muito alto. Então se o reverb estivesse assim, Vou até abaixar um pouco esse pré-delay aqui. Como eu não quero isso, eu quero que seja só um efeito um pouco mais pra trás, então a voz vai tá na cara, e o reverb vai tá mais pra trás, eu vou deixar o reverb bem mais baixinho. Vamos ouvir no contexto. Vamos ouvir no contexto. Você vê que funciona muito bem esse reverb, dentro desse contexto. Então é isso por hoje, é assim que eu faria pra mixar, é assim que eu faço pra mixar uma voz bem presente, bem na cara, agressivo. Se você quiser mixar um metal, um rockzão pesado, recomendo muito seguir esse caminho. Eu usaria com certeza bem menos reverb, ou até sem reverb nenhum. Lembrando que o meu curso, Guia Definitivo de Produção Vocal, tá disponível aqui embaixo. Entra lá pra dar uma olhada, tem muito material legal, vídeo, PDF, bônus. E eu vejo vocês então no próximo vídeo, ou quem sabe eu vejo você lá no curso. Falou! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti